Em Mimoso do Sul, as fortes chuvas provocaram queda de árvores e de barreiras que bloquearam a passagem de veículos, principalmente nas vias do interior. Segundo a Defesa Civil, equipes da Prefeitura, juntamente com o DR, trabalham para desobstrução das vias retirando as barreiras e cortando árvores caídas. Os motoristas precisam ficar atentos com homens trabalhando em vários trechos de estradas, como a via que liga a Laginha Conceição do Muqui, a rodovia que liga Mimoso ao Muqui e a que liga a comunidade de Fazendinha à Areia Branca.